E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que a gente vai estar sempre respondendo o que possível. Hoje vamos mostrar um quadro novo no nosso canal, que é os jogos que a gente mais gosta de jogar. O jogo que a gente escolheu hoje é o GTA V, então fique ligado no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dando Miniaturas. Música 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 Música